E aí galera, tudo bem? Eu tô Paulo Branco, eu sou médico proctologista e a popstar Madonna, né? Esteve recentemente no Brasil, em Copacabana, um show ímpar. É inegável que a popstar tem o carisma do palco, maravilhosa no palco, né? Críticas, o nome Madonna, foi em homenagem a Nossa Senhora, mas o lado religioso é muito crítico, é exposto a muitos julgamentos. Então, mas eu queria chamar a atenção, era pro HIV. A Madonna, ela, eu vivi todas as épocas, a Madonna, ela foi o elo entre a sociedade e a ciência, né? Em 1981, houve o relato, o primeiro caso do HIV. Gente, era uma coisa impressionante, porque o que ficou é que era a transmissibilidade, era entre os gays, no sexo anal. E começou a se chamar de câncer gay, tumor gay, peste gay, né? E aquilo tomou conta, realmente, tomou conta da sociedade. E a Madonna teve alguns, alguns dançarinos, né? Contaminados. E ela, então, em 1989, lançou um álbum, Like a Prayer, em que ela fez um encarte, um folheto, desmistificando tudo isso, falando que o HIV podia ser transmitido entre homens, mulheres, crianças. Chama atenção até pra transmissão vertical na gravidez, né? E Madonna já chamava atenção pra prevenção. Logo em seguida, preservativo. Então, ela teve um papel realmente fantástico. Fantástico, né? Nesse elo entre a ciência e o esclarecimento que era mundial. A Madonna é mundial, né? Sobre o HIV. Então, o papel dela realmente foi crasso. Foi de suma importância, né? Da desmistificação, da peste gay, câncer gay, pra gente falar que, né? Era a forma de transmissão, não era só no sexo anal, era o sexo vaginal também, não é? E aí a prevenção, camisinha. O mundo mudou, a história mudou. A história mudou, não é? E eu, que trabalho muito com a galera LGBT, que é a mais, né? Hoje, as pessoas vivem com o HIV. Então, se é comprimido diário, vive com o HIV, a perspectiva de vida, na doença controlada, é igual ao de vida que não tem HIV. E hoje existe o sigilo, né? O sigilo do HIV. Então, se a pessoa faz o tratamento e mais de seis meses, a pessoa faz o tratamento e mais de seis meses, ela comprova que é indetectável o vírus, acabou. Ela não transmite a doença, né? Então, pode ter o direito ao sigilo mesmo no casal. O direito de não falar, porque ela não transmite a doença. Se provar com o tratamento, que acima de seis meses, a carga viral é indetectável, tá bom? Então, parabéns à Madonna, com certeza. Isso resume bem essa frase que eu falei. Ela foi o elo entre a ciência e uma sociedade, então, ignorante, mas ignorante pela falta de conhecimento da transmissibilidade da doença. E jogou tudo, toda a culpa dos gays. Ora, peste gay, imagina isso naqueles tempos, tá bom? Então, parabéns à Madonna, realmente ela tem um papel fantástico, fantástico, né? No esclarecimento da transmissibilidade, até da gestação, ela já falava, transmissão vertical, tá bom? Então, hoje, ó, galera, fica tranquila, bacana. Hoje, eu tenho muitos pacientes LGBT, muitos gays HIV, nem me falam nem, eu vou operar, eu tenho uma clínica LGBT, né, toda equipada com laser, faço tratamento das doenças cirúrgicas com laser, laser de CO2. Então, isso é um dado que não, nada, não pensa nada, é tudo indetectável. Pronto, acabou, acabou, indetectável. Até existia ainda uma coisa, quando fosse operar, sabe? Hoje, não, acabou, vivia todos esses tempos, viu? Fazia cirurgia abdominal, cirurgia grande, paciente era HIV, existia um certo receio, né? Agora, não. Como eu trabalho, praticamente, com as clínicas, eu tenho só LGBT, não que eu trabalhe só com LGBT, eu trabalho, 30% das minhas clínicas são LGBT. O resto é heterossexual e tal. Então, é isso aí, acabou, indetectável. Ponto. Nem só passa pela doença. Que bacana, né? Parabéns, Madora. Entra no meu canal de vídeos maior do mundo, arroba proctologista do Topolo Branco. São mais de 3.500 vídeos para você ver, das doenças anais. Seja na atualização para receber novos vídeos, postagens diárias. Tem um canal só para você, só para a galera LGBT, que é o único no mundo de proctologia. Vamos alavancar esse canal, arroba proctologista para alguém. Um site, também LGBT, www.topolobranco.com.br, um site com mais de mil fotos para vocês verem. E Instagram, proctologista.semtabu e proctologista.doutorpaulobranco. Facebook, arroba proctologista, tá bom? Parabéns, Madora, quanto ao HIV. Um abraço.